Uuuuh! Ótimo, ótimo! Dizem que sou louco Por pensar assim Eu sou muito louco Não eu sei feliz Mas todo é quem me diz Não é feliz Não é feliz Selecção Sou um joelico É feliz Que ele foi Sou a Bandeiro Selecção Famosos Ouuuh! 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 Chorna por ser Mas todo é quem me diz Que não é feliz Que não é feliz Não é feliz Não é feliz Que 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 não é feliz Eu juro que é verdade Que não é feliz Que não é feliz Que não é feliz Que não é feliz Eu juro que é verdade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL